Nessa dia 29 agora, é sexta-feira, no meu canal no YouTube vai ter uma live às 5 horas da tarde com eu e o Wellington Barbosa, nós vamos falar sobre os multiversos da Bíblia, tá? Sobre as cosmovisões, os heróis bíblicos, os multiversos que tem nos textos bíblicos. Então vai ser uma live bem gostosa no meu canal no YouTube agora dia 29, tá bem? Vai ser no meu canal no YouTube, ao vivo, tá? Mas quem não puder assistir ao vivo vai ficar gravado no canal, tá bem? Então dia 29 estão todos convidados.